Como é que nem lê como é que joga, velho. Tá aqui, esquiva. Tá, tá, tá. Imagina que o ditador da internet tem o poder absoluto nas mãos. A opinião das pessoas baseia no conteúdo que elas veem online. É verdade. Se você tem o poder de controlar como o conteúdo é exibido, pode muito bem controlar a mente das pessoas. É verdade. É verdade. Eu acho que é menos. Eu acho que é menos. A gente tem uma panela aqui A gente tem uma panela aqui A gente tem uma panela aqui F*** A gente tem uma panela aqui A gente tem uma panela aqui A gente tem uma panela aqui Caralho, não Mas nem tinha raio ali, como é que eu não me dando? Calma ai, calma ai, deixa eu pegar pra sniper então Não Puta Aqui tem que ser, troca rápida Aqui, aqui Beleza Sobrou um cara ali Eita Pior Esse aqui nem é a primeira pessoa Dudu, você que desenvolveu olho nas costas pra jogar Estou de volta Tive que reiniciar o roteador Acontece muito, minha filha Esse cara tem escudo Ih, rapaz Qual é que é o do escudinho aqui Emune a tiro, emune a chute Só choro? É isso Será que é a outra arma Ou essa aqui Não, o cara é imune também Ah, tem um gerador de escudo ali Pode chegar Tem um de기가 Tem que ficar olhando aqui varia , só veja ... ... ... ... ... Vamos lá. Sério, esse estilo é muito familiar. É, meu filho, se é familiar pra você, pra mim não é, então. Ah, tá. Não, pera, não! Foco, 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 foco! Não, pera, não! Não, pera. Eu vou pisar aqui e abrir lá em cima? Não, não, não. Eu não tinha visto tudo aqui em baixo. Não, eu não tinha visto tudo aqui em baixo. Eu vou cacetada. Aqui... Aqui, estou ali, espudiu. Aqui, estou ali, espudiu. Aqui, a mina está... Não, não dá. A mina estava protegendo... A parada. E também está meio chatinha. O cara tem todos os escudos do mundo. Nossa, o negócio está realmente atrás da caixa. Eu vou... 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 Meu amigo... abledica... É você mesmo, não é? Depois de tudo Já faz tanto tempo Mas por que? Por que isso? Por que agora? Não liga pro que ela tá falando Ela tá meio biruta, deve ser um nervosismo Nossa, será que tem pouca munição aqui? Acho que é o bom sinal Peguei todas as munições do jogo Cê é louco, olha isso aqui S de sinistro Cê é louco, vai, calma, muito bom Enfim, você conseguiu Finalmente voltou pra casa Não pense que essa máscara me engana Eu sei que é você, maninha Ihhh, briga de irmão Já faz tanto tempo Eu não tinha certeza se era você, no início Sei que depois do incidente, tudo virou de pernas pro ar E por isso entenda as decisões que você tomou Mas entenda que não posso deixar você continuar O Mitch nunca foi um bom pai Mas sou grata pelo caminho que ele me fez seguir E o Danny, bem, ele nunca foi leal a ninguém Mas sempre terá um lugar especial no meu coração Enfrente as consequências das suas ações Pode deixar que eu vou te dar um enterro digno Fala com a minha arma aqui, então Fala com a minha arma aqui, então Acho que é a 12 É Mais garantia de um dano alto nela Quero saber o que ela fez Porque tá tão puto aqui, velho Ficou lá da banana Porque a banana, com certeza, é importante Sim Lá da pineapple Vamos lá E 21 E64 E61 Morreu. E aí? Qual é que é a parada agora? Sinistro! É, esse jogo é muito divertido, velho. Você venceu. Maninho. Você venceu. Então... Acho que não fui totalmente sincero com você. Não queria mentir. Só fiz isso porque você me pediu. Antes de colocar essa máscara, decidiu apagar sua memória. Você sempre viveu em um dilema moral pelo que sua família representava. Você aturou a vilania deles por muito tempo, até que chegou um dia em que você não aguentou mais. Você queria dar um fim no que eles faziam e mandar uma mensagem para qualquer um que quiser seguir os passos deles. Mas você não era forte o bastante para fazer isso com sua própria família. Então você me procurou e me pediu ajuda. Juntos, bolamos uma história e um plano que motivaria você a fazer o que precisava ser feito. Você colocou a máscara para não ser reconhecido. E aí temos escondidos no porão do Mitch. Aí você golpeou a própria cabeça para desmaiar e perder a memória. O resto, você já sabe. Você tinha medo de como eu reagiria quando descobrisse a verdade e perder as suas ações. Então só me resta uma coisa ser feita para cumprir a promessa que eu te fiz. Espero que me perdoe. Caralho, velho! E aí, mano? Caralho, velho! Ah, não. Valeu a pena. Valeu a pena para caralho. Valeu muito a pena. Lembre-se, só vou te matar porque foi uma promessa que foi difícil. E amigos de verdade cumprem o que prometem. Tem que matar uma banana, velho! Eu não consigo matar a banana. Ah, não consigo seguir. Agora é pura maconha o negócio mesmo. Agora é pura maconha. Eu vou ter pesadelo com isso, meu deus, eu vou ter pesadelo com isso. Eu vou ter pesadelo com isso. Eu sinto muito. Meu deus. Eu vou ter pesadelo com essa banana sem casca. Eu ainda não sei quem que é a banana, só sei que ela ajudou a apagar minha memória. Qual a banana sou eu? Lost Twitch. Eu era banana. Eu ainda estou com uma lambada de final do jogo. Eu era legalzinho. Muito legalzinho. Sim, para quem tinha visto aqui cortado, obrigado pela audiência. Até a próxima. Falou. E aí 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 E aí